Bom, eu trabalho muito e não me organizo direito com relação ao tempo. E no PNL eu consegui perceber o quanto eu consigo me organizar mentalmente para poder dar conta de tudo que eu faço no dia a dia. Mais calma, mais organizada e com metas. Elas estão mais claras para poder seguir em frente. Eu acho que a formação em PNL ajuda na área que eu atuo a todos os gestores para conhecer o seu comportamento, as suas crenças, os seus pontos de vista e ajudar as pessoas da equipe para poder ter um trabalho melhor, uma equipe melhor e trabalhar mais homogêneo.